Você está lembrado que no seu Evangelho, João também fez um prólogo nos primeiros 18 versículos? João usou a mesma tática de muitos pregadores na preparação de seus sermões. Primeiro ele disse sobre o que falaria, depois ele falou e, no capítulo 20, ele repetiu aquilo que tinha dito. Nesta epístola, João fez isso. Nos primeiros 16 versículos, João apresenta uma visão panorâmica da epístola e explica sobre o que vai falar. Se você não tem certeza da salvação, ou não é espiritualmente seguro, ou não tem certeza da sua fé, encontrará nos 16 primeiros versículos desta epístola de João a sua bússola espiritual, a bússola da certeza. O primeiro ponto nesta bússola da certeza são os fatos. Observe que João começa argumentando que a fé está baseada em fatos. Quando entendemos o que é fé, percebemos que ela não é um salto no escuro. A fé é baseada em evidências. A esperança não é baseada em evidências. Lembre-se de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé dá consistência às nossas esperanças. Existe uma diferença entre esperança e fé. A esperança não passa de esperança, mas a fé sempre tem uma base para se fundamentar. É por isso que João começa a carta dizendo que o evangelho que cremos que nos salvou está, antes de mais nada, baseado em fatos. João explicou que estava escrevendo sobre um fato, algo sobre o qual ouvimos e vimos. As palavras usadas por João no original grego sugerem que estas coisas que vimos, vimos como que há distância e que depois vimos de perto, como o joalheiro que olha um diamante em sua lente. Com toda certeza, João estava falando da ressurreição de Cristo. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos e nossas mãos apalparam. João estava dizendo que a fé em Cristo é baseada em fatos. É tão bom estudar a palavra de Deus, né? Você pode assistir esta lição aqui, ó, completa. É só clicar aqui no link, exatamente aqui, ó, na descrição. Você vai ir ao nosso blog, vai ter material de apoio para auxiliar você no estudo da palavra de Deus e muito mais. Então, vamos estudar juntos cada vez mais a palavra. Música Música Legenda Adriana Zanotto